Música Fala muita, vamos começar aqui a gravar o nosso blog aqui pra postar no YouTube Fazer um comercial da Xabuxo Xabuxo Xabuxo, agência de propaganda Se você quer ser nosso patrocinador, anunciar seu produto ou serviço Não fique esperando fazer negócio com quem nem te conhece Nós anunciamos seu produto, ligue para a agência Xabuxo 987674006 Acabou, acabou o comercial, chega Vamos ouvir aqui a dona Dilma Tá na hora do pronunciamento, liga o rádio aí menino Diga a senhora aí, vou ligar aqui Deixa eu ajeitar a antena aqui Ajeitando a antena Boa noite Em Brasília, 19 horas A voz do Brasil Vamos transmitir o pronunciamento da excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff Opa, vamos começar aí Meus amigos e minhas amigas Está eu aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Brás Aqui em Brasília E também aproveitando essa oportunidade no blog da minha companheira A blogueira Clodovileia Make Essa mulher linda, maravilhosa, charmada É eu, tá Essa mulher sou eu Isso aí me dando essa oportunidade de poder divulgar aí o trabalho Vamos lá Eu queria falar sobre o plano de governo Menino, o telefone está tocando, atende aí Menino, atende aí Alô Alô É da casa da dona Codovilher Quem quer falar com ela? Ah Tá Dona Codovilher É o Silva Ora Mais um leitor Meu, um Zé Wel Não, Zé Wel Ele quer falar com a dona não, dona Codovilher Ele quer falar com a Dilma Com a dona Dilma Ele quer falar Com a dona Dilma Com a dona Dilma? Não é comigo não? Não Não é comigo, mas é com a senhora Ele quer falar com a dona Dilma Eu não conheço Silva nenhum Eu não quero falar com Silva nenhum Mas Dona Dilma Ele falou Que a senhora conhece ele muito bem Que ele é um Eleitor seu Ele votou na foto Eu não conheço ele não Eu não conheço não Falou que ele recebe o bolso da família Eu não conheço ele não Eu não conheço Ele falou que está desempregado E está tentando receber O seguro desempenho já dormiu 40 dias e 40 noites Eu não conheço ele não Ele falou também Que ficou um tempão na fila Depois de saúde Não tem médico Não tem remédio Eu não conheço esse homem Esse Silva Eu não conheço Espera aí Espera aí Espera aí Vocês são? Rapaz, não tem chabucho Rapaz Vamos aí a propaganda A dona Dilma Mandou aqui Chabucho Corre Ela não quer falar com Silva Seja bem Gostei Ali